Se hoje temos mais liberdade de escolha, por outro lado também vivemos a angústia que esta liberdade nos traz. Identificar as alternativas, estabelecer uma hierarquia de valores e assumir a responsabilidade de nossa decisão. O que precisamos ter claro são os critérios que vão fundamentar as nossas escolhas. Eu sou responsável pela disciplina de ética na Escola de Comunicações e Artes da USP e eu disse, a angústia te acompanhará. Aí uma moça levantou a mão, professor, eu tenho um namorado que faz engenharia aqui na frente, estuda na polimecatrônica, o senhor pode imaginar o tipinho, mas eu gosto dele. E agora em junho, Corpus Christi, tem semana do saco cheio, então a gente aproveita para fazer o JUCA, Jogos Universitários de Comunicação. E esse ano foi em Guaxupé. E eu falei para o meu namorado, vem comigo, larga disso, descansa um pouco, vamos brincar, vamos divertir. Ele não pôde ir. Tava terminando um robô, faltavam só duas antenas assim para o robô ficar pronto. Você sabe que tem robô que sem antena, ele não fica feliz. Então, vá você, não é? Professor, assim que eu desci do ônibus, um rapaz de sunga. Só de sunga, musculatura saliente, muito diferente do meu mirrado mecatrônico. Não perguntou nem meu nome, já me propôs na lata uma cópula furtiva. E foi aí, professor, que eu lembrei do senhor. Eu não entendi. Eu não entendi aonde é que eu entrei na história. Ora, não é o senhor que diz que a vida não tem fórmulas prontas, que a ética é um exercício de escolha permanente, que os valores são complexos, que a incerteza paira e a gente angustia. É, sou eu. Então, de quem que eu ia lembrar, professor? Afinal, dar ou não dá? Eu espero que você tenha percebido que dependendo do valor que você usar para resolver esse dilema, a resposta será uma ou outra. Há um valor extraordinário, que é o prazer. Ninguém pode abrir mão dele. Mas há, por exemplo, um outro valor, o respeito, quando você considera a alegria e a tristeza do outro na hora de decidir livremente a própria vida. E aí, pelo respeito ao mecatrônico, ela não deveria dar para o marombado de sunga. Eu espero que você tenha percebido. Os dilemas fazem parte da nossa vida. A ética não é uma solução pronta e acabada. Não se trata de um protocolo simplificador da existência. A ética não é autoajuda. A ética não se confunde com dez lições para ser feliz. A ética não é o politicamente correto. A ética não é um conjunto de respostas prontas. Por quê? Porque se assim fosse, teriam nos escravizado. A ética é emancipadora. Devolve para você a liberdade que é a sua, com tudo que a liberdade tem. Angústia. Não é, professor? E o Martin Heidegger, que é um grande pensador, como sabem, do século 20, ele dizia que a angústia, ela é a possibilidade plena. Ele dizia que a angústia é a sensação, às vezes, do nada. Isto é, quando você sente que você precisa preencher algo que está à frente. E é interessante que o Clóvis trouxe à tona vários tipos de situações em que por trás está a ideia de escolha. Isto é, que você precisa ter critérios para escolher. De maneira geral, a ética é o conjunto de valores e princípios que você utiliza para a tua conduta, para as tuas escolhas. Faço ou não faço? Vou ou não vou? Abro ou não abro, pego ou não pego, transo ou não transo. Toda esta lógica, ela nos conduz à necessidade de entender a ética como sendo, acima de tudo, fruto dessa mesma liberdade. E, portanto, sendo ela resultante de escolha, não há possibilidade de entender a ética como sendo algo, primeiro, já pronto. Como o Clóvis lembrou várias vezes, segundo, que seja absolutamente fácil. Não é. Afinal de contas, quando a gente imagina tanto o exemplo do sigilo quanto da transparência, que o Clóvis trouxe à tona, cautela para não cair numa armadilha, que é imaginar, então, que a regra é vale tudo. Se vale a transparência e vale o sigilo, depende da situação. Essa lógica do depende, ela é extremamente arriscada. Uma coisa é entender a ética como resultante de algo que é a relatividade. Uma coisa é entender a relatividade das nossas escolhas. Dependerá da circunstância, do tempo, do momento, da ocasião. Outra coisa é transformar relatividade em relativismo. Qual é a diferença entre relatividade e relativismo? Relatividade é quando eu percebo que as minhas escolhas, elas dependem da circunstância que eu estou vivendo e é isso que vai orientar também a minha escolha. Relativismo é achar que vale qualquer coisa. Tanto faz, vale qualquer coisa. Vou dar um exemplo que é absolutamente direto nessa percepção, quando a gente imagina, por exemplo, um código de conduta, como os dez mandamentos de origem hebraica que depois, tanto cristãos como islâmicos, acabaram tendo como referência. Um dos mandamentos, ele, hoje, é traduzido do jeito que eu vou dizer. Não cobiçar a mulher do próximo. Se você pegar esse mandamento no original, em hebraico, ele vai estar escrito do jeito que eu vou dizer agora. Uma coisa é como ele está, não cobiçar a mulher do próximo. Em hebraico, no original, quando ele foi produzido, o mandamento diz, não cobiçar o boi, a terra e a mulher do próximo. Que o mandamento se refere à propriedade e não à fidelidade. Afinal de contas, ele inseria tanto a mulher, quanto o boi, quanto a terra, como parte de uma propriedade. Não é estranho que assim fosse, afinal, algumas pessoas assim entendem até hoje. E desse ponto de vista, se eu só vou compreender esse mandamento no modo como ele está colocado, se eu conseguir relacioná-lo, aí vem sua relatividade, ao tempo em que ele foi produzido. Ele é uma obra do século XIII antes de Cristo, numa sociedade semítica, dentro de um mundo oriental. Desse ponto de vista, em relação àquele tempo, faz sentido escrever daquele modo. Quando eu atualizo, isto é, trago para agora, seria estranho um mandamento com essa expressão. Não cobiçar a mulher do próximo. Afinal de contas, até algumas décadas, a lógica seria essa. Hoje, eu teria que atualizá-lo, e sem ser desrespeitoso, as várias religiões que o têm como um dos seus mandamentos, a atualização hoje exigiria que eu escrevesse em quatro partes, e não mais em uma. Isto é, não cobiçar a mulher do próximo, vírgula. Não cobiçar a mulher do próximo, ou da próxima, vírgula. Não cobiçar o homem da próxima, vírgula. Não cobiçar o homem do próximo, ponto. Insisto, sem ser desrespeitoso em quem tem nos mandamentos uma referência, a ideia de uma convivência hoje exige que esse mandamento ganhe atualidade. E aí você diz, ué, então valeu e não vale mais. Não, valeu naquele tempo, daquele modo. Quando o Clóvis diz, esse é o nosso abacaxi para ser descascado, há coisas que não adiantam. Quando eu penso nas redes sociais, na capacidade de igualdade de gênero, no respeito às relações homoafetivas, não adianta eu buscar amparo para refletir eticamente em Aristóteles, em Platão, em Descartes, em Hegel, em Kant. Eles podem dar alguma iluminação para algumas questões mais gerais, mas coisas do nosso mundo de agora são de agora. Vou dizer algo que pode parecer absolutamente óbvio, mas todo ser humano sempre viveu na era contemporânea, sem exceção. Todo ser humano sempre viveu na era contemporânea, sem exceção. E a ética, ela é uma questão contemporânea, isto é, ela é uma questão de cada tempo. Por isso, há algo que nos ajuda a pensar. Não existe uma ética universal. Ainda não existe. O que mais se aproximou disso como valores gerais é a Declaração dos Direitos Humanos, de 1948. Mas não existe ética individual. Muita gente diz, não, mas na minha ética não há possibilidade de ética individual. A ética é sempre de um grupo, de uma comunidade, de uma sociedade. Dizem que a ocasião faz o ladrão e que todo homem tem seu preço. Você concorda com estas máximas? No próximo bloco, o que pensam os nossos filósofos sobre isto? Será que existe a possibilidade de não aceitar o que por princípio discordamos? Parece que para muitos não. E justificam dizendo, por exemplo, a culpa é do sistema. Não seria esta uma forma de se eximir da responsabilidade pelas escolhas que fazemos? A liberdade que conquistamos implica em ter sempre a opção de escolher. Assim, os dilemas se colocam até nas mínimas ações de nosso dia a dia. Uma pessoa que vive situações sem ter dilemas, ela está distraída em relação a quais são os valores pelos quais ela faz. Eu tenho muito, muito, mencionei há pouco a questão do mundo hebraico, judaico, cristão. Eu tenho muita cautela quando penso naquilo que tanto judeus, quanto cristãos, quanto muçulmanos, por exemplo, chamo de juízo final. É o juízo final. Claro que pode ser aí uma questão de religião ou não, e eu não quero tratá-la como campo da religiosidade, mas quero trazer aqui algo que tem a ver com ética. Na crença de algumas religiões, o juízo final é quando você vai prestar contas. Prestar contas do quê? Provavelmente, fosse eu a divindade ou as divindades, no juízo final, sentaria ao teu lado e disse, na tua vida, fez o que fez por quê? E por que é que não fez o que deveria ter feito? E aquilo que fez, que fez como fez, por que que não fez de outro modo? Aquilo que fez, qual é a causa de ter feito? Isto é, o juízo não é em relação a tuas ações boas ou más, é em relação a tua escolha pelas ações boas ou más. Há uma frase que circula por aí, que eu acho absurda, que diz que a ocasião faz o ladrão. Eu não acredito nisso de modo algum. Eu acho que a ocasião revela o ladrão. O ladrão, ele fez a escolha de sê-lo antes que a ocasião aparecesse. Milhões de pessoas têm a ocasião à sua frente e não escolhem serem ladrões. A escolha, ela antecede a ocasião. Ser ou não, agora tem outra coisa que complica. Primeiro, valores são relativos, mas não são relativistas. Não é que vale qualquer coisa em qualquer lugar. Há coisas que nós não queremos que tenham validade. Por exemplo, a diminuição da dignidade humana, a diminuição da honra da capacidade de vida coletiva, a destruição daquilo que dá sustentação à nossa existência. Eu não quero que isso seja relativizado. No entanto, há algo que a gente, claro, tem que trazer para o nosso território. Nós temos dilemas. E esses dilemas, eles são a fonte dessa liberdade. E essa liberdade nos leva a sofrer. A angústia, ela é um sofrimento. Seria bom não ter de escolher em vários momentos. Mas não significa que eu não tenha balançado na situação. Nenhum e nenhuma de nós é imune à fratura ética. E eu venho dizendo, e aí passo de novo para o Clóvis, algo em vários lugares. Uma das pessoas que eu mais admiro na minha história é um ex-prefeito da cidade de São Borja. Vocês sabem que São Borja, no Rio Grande do Sul, é uma cidade de fronteira. E durante as ditaduras do Brasil, especialmente a ditadura Vargas, de 37 a 45, depois a militar de 64 a 84, cidades que são consideradas de segurança nacional, como capitais, fronteira, mananciais, área de porto, o prefeito ele não era eleito. Ele era escolhido pelo ditador ou pela estrutura de direção ditatorial. E há um prefeito de São Borja, aliás, São Borja é a cidade do Getúlio, João Goulart, etc., que um dia, nomeado pelo Getúlio, mandou um telegrama para o Rio de Janeiro, onde era a capital federal na época, que é absolutamente genial. Esse telegrama está no Museu Nacional, no Rio de Janeiro. O telegrama diz algo que eu acho que é a melhor compreensão sobre ética em relação a dilemas que eu já vi e que tem a ver, é claro, com a questão central de eu ter de abdicar ou não. O telegrama diz o seguinte, presidente, preciso da vossa ajuda, cada homem tem seu preço e eles estão chegando no meu. Você tem um preço e eu tenho um preço. Aceitar que paguem é escolha. Há milhares e milhares e milhares de pessoas no dia a dia que se levantam, vão trabalhar, se deparam com situações em que poderiam ser indecentes, nojentas, corruptas, violentas e não o são. A ocasião não faz o ladrão, ela apenas revela a escolha que ele fez antes que a ocasião viesse à tona. E nesta hora, nenhum e nenhuma de nós é imune, porque para fazer boas escolhas éticas é preciso, como diz o Clóvis, e por favor, queria que falasse um pouco agora, é preciso abdicar de alguns apetites. Claro, a ética é um zelo coletivo pela convivência. A ética é um zelo, um zelo que todos temos que ter com esse patrimônio de convivência coletiva. Ora, é perfeitamente normal que nós, individualmente, tenhamos pretensões, apetites, desejos, que possam colocar em risco a melhor convivência possível. Portanto, a ética é essa disposição inicial que temos para submeter os nossos apetites ao crivo da convivência e satisfazê-los se, e somente se, esses apetites não forem lesivos a esse patrimônio coletivo. Uma sociedade eticamente desenvolvida é uma sociedade em que todos, por educação, por cultura, consideramos absolutamente normal, abrir mão de parte das nossas pretensões, em nome desse zelo coletivo pela convivência. A ética é necessariamente intersubjetiva, a ética é necessariamente social, a ética é inteligência coletiva que busca a melhor convivência possível. Porém, como somos todos sociais, como a nossa vida e os nossos corpos são ortopedizados, são estiletados, são esculpidos pelas nossas relações sociais, é evidente que a nossa vida ética tem consequências afetivas importantes. Se eu, por ventura, me agachar e minhas calças se rasgassem, eu ruboreceria. Por quê? Porque a heresia de uma regra social, a ruptura de uma regra social, incorporada, feita corpo, determinará no meu corpo uma reação imediata. Assim, nossos corpos, desde Bourdieu e Foucault, são corpos socialmente construídos e nossos afetos são inseparáveis das regras e princípios sociais que decidimos respeitar. E por isso, a ética também é questão de afetos. E é por isso que temos vergonha na cara. Porque, na verdade, a vergonha é um afeto especial. A vergonha é uma tristeza particular. Todos nós somos essencialmente uma certa quantidade de energia que oscila na hora de viver. O mundo não sai da frente, o mundo não para de se relacionar com o nosso corpo. E alguns mundos, em relação com o nosso corpo, caem bem e alavancam a nossa energia vital. Aquilo que Spinoza chamará de potência de agir. E assim, quando nós ganhamos em potência de agir, a isso damos o nome de alegria, passagem para um estado mais potente e perfeito do nosso próprio ser. Isto se dá nas relações com o mundo, nas experiências com o mundo. Muito bem, os exemplos de alegria vão ao infinito. Mas não é todo dia que tem pão quente. Às vezes, o mundo entristece. É quando você se apequena, quando você se acanha, quando você brocha, quando você perde libido, perde tesão, etc. Assim, o mundo tem uma capacidade infinita para entristecer. Desde o semáforo que fecha na hora que você vai passar, até alguém que ocupa o único lugar vago no banco de ônibus, até, enfim, algum discurso cínico que você ouve na televisão. O mundo é super variado na hora de entristecer. Mas existe, e você que está me ouvindo agora pediria que me acompanhasse, existe uma tristeza especial. É uma tristeza especial. É uma tristeza que tem uma causa especial. E essa causa é o próprio comportamento. A vergonha é uma tristeza determinada por um atributo flagrado em si mesmo. A vergonha é uma tristeza que tem como causa o próprio eu. Aliás, a vergonha é um afeto moral por excelência. E por quê? Porque a moral é isso. É uma reflexão do eu com o eu sobre como é que o eu deve fazer, deve agir, deve proceder. A moral é quando não tem ninguém olhando. A moral é você com você mesmo. A moral independe de castigo. A moral independe de repressão. A moral independe de radares fiscalizadores. A moral independe de câmaras que flagram e registram. A moral é aquilo que você não faria, porque você não faz isso por princípio. E é claro, tem horas que você age e não fica contente com o que fez. Tem horas que você age e lamenta ter agido como agiu. Tem horas que você é causa da tua própria tristeza. Pois muito bem, tem horas que você se envergonha. O risco maior é perder a capacidade de se entristecer consigo mesmo. O risco maior é o de perder a vergonha na cara. O risco maior é o risco de não perder a face. Tornar-se blindado, autista moral, imune. E você age mal e já não se incomoda mais com isso. E você se flagra a canalha e não se apequena com isso. E aí você tornou-se sem vergonha. E o sem vergonha é uma crosta afetiva e um enorme risco social. ética é uma questão de prática, de reflexão. Ética depende do caráter. No próximo bloco. Não existe ética universal, nem individual. Ela é sempre de um grupo, de uma comunidade. Como dizem nossos convidados de hoje, a ética é uma inteligência coletiva que estabelece os princípios para a boa convivência de uma sociedade. Por isso, ética é uma questão de cada tempo, de cada cultura. A Luzia pergunta se a falta de ética reflete a ausência de bom caráter. Aristóteles tinha um entendimento sobre ética que não coincide rigorosamente com o nosso. Aristóteles acreditava que ética fosse uma reflexão sobre a vida como um todo. E até o fim da vida é possível dar a ela um encaminhamento nobre. Ora, o que a vida tem que ter para valer a pena, segundo Aristóteles? Aristóteles, que era biólogo, que era botânico, comparava a nossa vida à muda de uma planta. A planta, enquanto muda, é uma grande possibilidade de tornar-se uma grande árvore. E dependendo da vida que a planta levar, ela vai vingar. Ora, nós também. Nascemos, muda. Nascemos, potência. Nascemos com recursos naturais. Talentes, talentos e habilidades. Aquilo que Aristóteles chamava de virtudes. E esses nossos recursos naturais poderão ser atualizados, transformados em performance. E assim, aos poucos, vamos nos tornando uma grande árvore. Vamos, portanto, buscando a excelência da nossa vida. Para Aristóteles, a ética está diretamente ligada a uma certa prática que se repete, como se a vida fora um treinamento mesmo, um aperfeiçoamento progressivo dos próprios talentos. A ideia de caráter é a ideia de repetição de comportamento digno. Aristóteles estava convencido de que, quanto mais nós agirmos dignamente, por costume, por hábito, mais teremos chance de ser excelentes. Não é bem essa a nossa proposta. Sabe por quê? Porque, no fundo, no fundo, Aristóteles entendia a ética como os personagens entendem a ginástica. Vá fazer ginástica todo dia no mesmo horário. Assim, você nem pensa. Você acorda e já vai fazer. Você percebe que a ideia de caráter, a ideia de hábito e de costume, para Aristóteles, tem muito a ver com um comportamento digno que decorre de um hábito que dispensa articulação intelectiva o tempo inteiro. Ora, nós aqui temos, em relação à ética, um olhar um pouco diferente. Sabe por quê? Porque acreditamos mesmo que pode até ser arriscado. Talvez a dignidade, por hábito, seja mais garantida. Acreditamos que a ética depende mesmo dessa capacidade que é a nossa de pensar, deliberar, decidir e escolher a cada momento da nossa vida. Portanto, veja, Luzia, a nossa dignidade decorre da audácia, da coragem de enfrentar as dificuldades da decisão livre. Procurando até mesmo não aceitar a habitualidade impensada, mas, pelo contrário, enfrentar a deliberação diária em nome de um aperfeiçoamento progressivo da convivência. Porque se nos fiarmos no hábito, se nos fiarmos na cotidianidade, se nos fiarmos na repetição, teremos menos capacidade para subverter, para revolucionar, para fazer diferente e para encarar um mundo cada vez mais desafiador que condena nossos hábitos e nossos costumes a uma inadequação segundo a segundo. E aí, algo que eu acho que é forte, e eu não queria não palpitar sobre isso, a ideia de caráter, ela tem uma percepção etimológica que é aquilo que te marca. Em português lusitano, ficaria mais claro, porque seria carácter, da onde vem característica. Isto é, aquilo que te marca, aquilo que dá a tua identidade, aquilo que fica em você, é resignado no sentido de algo que está estruturante. Nesta hora, acho que caráter e ética estão ligados a uma coisa decisiva. Aquilo que é tua característica, isto é, o teu modo de ser, tem valores e princípios que o levam a uma ação. E essa ação, como lembrou Clóvis agora, resulta de uma escolha, de uma decisão. Diferentemente de Aristóteles, não é uma característica que já está pronta desde sempre e que você só atualiza. É uma potência que vira ato, é uma virtude que se torna real, é uma escolha no caminho. E por isso, o caráter, ele é uma construção. Ele não é um fato de nascimento que vai contigo até o teu final. Portanto, caráter também é escolha. Em 2012, durante uma maratona na Espanha, Fernandes Anaia surpreendeu o público. Ele era o segundo colocado da prova quando viu o queniano Abel Mutai, que liderava com folga, diminuir o ritmo a poucos metros da vitória por achar que já havia cruzado a linha de chegada. O que fez o espanhol? Ao invés de aproveitar a oportunidade para vencer a corrida, alertou o concorrente e o empurrou até a vitória. O jornalista veio com o microfone e disse assim, Por que você fez o que fez? E o menino espanhol disse, fiz o quê? Ele não compreendeu a pergunta. Ele tem valores e conduta em que essa pergunta não faz sentido. O jornalista insistiu e disse, mas por que o senhor fez isso? Ele disse, isso o quê? Ele não compreendeu, ele não achou que houvesse outra coisa a fazer. Do que aquilo que ele houvera feito. O jornalista insistiu, o senhor deixou ele ganhar. Ele disse, eu não deixei ele ganhar, ele ia ganhar. Mas ele falou, então, mas ele estava distraído. Ele disse, então, se eu ganhasse desse modo, qual seria o mérito da minha vitória? O que é que eu ia pensar de mim mesmo? Quieto, sem câmeras. Aliás, ele disse uma coisa mais interessante. Se eu subisse no pódio, no lugar de número um, qual seria a honra da minha vitória? Qual seria a dignidade do meu sucesso? Mas aí ele disse a coisa mais bonita que eu vi em 2012. Ele disse, se eu fizesse isso, o que eu ia falar para a minha mãe? Sabe por quê? Porque a mãe é o último reduto que você não quer envergonhar. Seja sua mãe quem for ou quem foi, Se aquela pessoa que te deu a luz, isto é, que te trouxe ao mundo, se ela ficar com vergonha de ter te parido, é porque você não presta. Não presta para quê? Para conviver, para estar junto, para ser gestor público ou privado, para ser professor, para ser marido ou esposa, para ser amigo ou amiga. A mãe é o último reduto. Pode parecer romântico, mas a vergonha, ela tem uma fonte matricial, que é o mais fundo do teu eu, que é aquilo que te gerou. Não quero fazer aqui um tolo elogio à questão da maternidade em si. Eu estou falando de outra coisa. Aquilo que você não quer envergonhar. E Manuel Kant, grande filósofo alemão do século XVIII, tem uma frase que é estupenda. Ele dizia, e esse é um princípio que vale para qualquer lugar, lhe dizia, tudo que não puder contar como fez, não faça. Tudo que não puder contar como fez, não faça. Porque se há razões para não contar, essas são as razões para não fazer. Claro que ele não está falando contra sigilo e privacidade. Ele está dizendo, tudo que não puder contar como fez, porque se alguém ficar sabendo, você vai ficar com vergonha de ter feito, então nem faça. Nesta hora, eu citei várias vezes algumas religiões, me lembro talvez daquela que para mim é a mais forte expressão ética que já vi, que aparece numa das cartas do apóstolo Paulo dos cristãos. Está lá no capítulo 6, versículo 12, o apóstolo dos cristãos escreveu, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isto é, eu posso fazer qualquer coisa, porque eu sou livre, mas eu não devo fazer qualquer coisa. O que eu não devo fazer? o que torna imundo a minha história, o que mancha a minha trajetória, o que agride a minha comunidade, o que envergonha a mim mesmo, o que entristece minha mãe. Meu coração está no escuro. A luz é simples, regada ao conselho simples de meu pai, minha mãe, minha avó e os justos que os precederam. Não roubarás, devolvo o lápis do coleguinha, esse apontador não é seu, meu filho. Ao invés disso, tanta coisa nojenta e torpe tenho tido que escutar. Até habeas corpus preventivo, coisa da qual nunca tinha visto falar e sobre o qual minha pobre lógica ainda insiste. Esse é o tipo de benefício que só ao culpado interessará. Pois bem, se mexeram comigo, com a velha e fiel fé do meu povo sofrido, então agora vou sacanear. Mais honesto ainda vou ficar, só de sacanagem. Dirão, deixa de ser bobo, desde Cabral, que aqui todo mundo rouba. E eu direi, não importa, esse será meu carnaval. Vou confiar mais e outra vez. Eu, meu filho, meu irmão e meus amigos, vamos pagar limpo a quem a gente deve e vamos receber limpo do nosso freguês. Com o tempo, a gente consegue ser livre, ético e escambal. Dirão, é inútil, todo mundo aqui é corrupto desde o primeiro homem que veio de Portugal. e eu direi, eu não admito. A minha esperança é imortal. E eu repito, ouviram? Imortal. Sei que não dá pra mudar o começo, mas se a gente quiser, vai dar pra mudar o final. Numa sociedade em que há degradação em várias circunstâncias, omitir-se é ser cúmplice. A escola não nos proporciona condições para uma reflexão analítica sobre o nosso comportamento moral. bom, bom, depois de todo esse maravilhoso debate entre o Clóvis e o Cortella a respeito da ética no cotidiano, eu quero encerrar nosso encontro de hoje fazendo esta provocação são apenas dez questões, eu quero saber como que anda sua ética e sua moral no cotidiano. Leiam essas dez questões e respondam para sim e façam um julgamento do modo de conduta diante da situação que cada uma dessas dez questões lhes apresenta. Eu desejo a todos muita saúde muita paz cuidem.